Nem quero imaginar o que eu estou vendo na minha frente, aqueles alossauros estão ali na minha frente, não posso acreditar uma coisa dessa, aqueles alossauros foi o que caçaram a minha mamãe, já que eu estou aqui com meu papai, a gente não pode fazer nada com aquele casal de alossauros, mas eu e meu papai vamos se vingar daqueles alossauros. Papai, vamos sair daqui, porque eu não quero ficar aqui olhando para aqueles alossauros que caçaram a minha mamãe, papai eu prometo para você que a gente vamos voltar aqui e vamos acabar com ele, aqueles alossauros eles estão ali e eles estão com o filhote dele, é, eu não quero ficar aqui pensando no que foi que eles fizeram com a minha mamãe, eles caçaram a minha mamãe e eles não estão percebendo que eu e meu papai viemos até aqui, Ah, eles não viram a gente aqui, papai vamos sair daqui agora, eu não quero ficar aqui olhando para aqueles alossauros que caçaram a minha mamãe, seus alossauros você não perde por eu esperar, o pior está por vir, eu e meu papai vamos se vingar de vocês, Eu vou crescer porque eu ainda não sou adulto, eu estou na fase de adolescente, mas logo logo eu vou ficar grande e vou vir com meu papai, aí sim quando eu estiver grande vamos acabar com você seus alossauros, papai vamos sair daqui vamos, eu não quero ficar aqui papai. Filhote, é filho, você está certo e finalmente é aqueles alossauros que estão ali mesmo e dessa vez eu acho que ele está protegendo o filhote dele filho, você está vendo, os filhotinhos dele estão lá com eles, filho vamos sair daqui porque agora a gente não pode fazer nada, A gente tem só que lamentar o que eles fizeram com a sua mamãe, mas é que nem você falou, isso não vai ficar assim, nós vamos se vingar daqueles alossauros que estão ali na nossa frente, vamos filho, vamos sair daqui. Querida, olha, a gente não pode deixar o filhotinho sozinho, momento algum, você sabe que a gente caçou a mamãe daquele dente de saiba né, então agora nós temos que proteger o nosso filhote, você sabe que aqueles dente de saiba vão querer se vingar da gente, Então querida, nós não podemos sair daqui, nós vamos ter que ficar aqui protegendo o nosso filhote, está certo querida, olha, se for um caso eu sair para procurar alimento, você protege o nosso filhote, aqueles dente de saiba com certeza eles vão vir atrás da gente e eles não vão vir só, então vamos proteger o nosso filhote, querido, olha, você está certo, a gente não pode deixar o nosso filhotinho só, querido, Eu acho melhor a gente sair daqui, o que você acha? Você acha que aquele dente de saiba vai aparecer aqui? Ah, se eles aparecerem aqui, nós vamos ter que acabar com eles também, você sabe que nós somos alossauros, nós somos mais fortes do que aqueles dente de saiba né, assim como nós caçamos a mamãe daquele bebezinho dente de saiba, nós podemos caçar o pai dele e até ele mesmo, ah, mas é que nem você falou, você está certo, vamos proteger o nosso filhote, Porque com certeza ele vai querer se vingar da gente, ora, ora, olha, não estou acreditando no que eu estou ouvindo, aqueles alossauros conseguiram derrotar a mamãe do bebezinho dente de saiba, não, não, não pode ser, isso não estou acreditando, não estou acreditando em uma coisa dessa, aqueles alossauros fizeram isso com aquele bebezinho dente de saiba, Ah, não, não, isso não pode acontecer, agora eu vou ajudar aquele bebezinho dente de saiba e o seu pai, esses alossauros, eles são muito fortes e não era para ele ter feito isso, não era para ele ter caçado a mamãe daquele bebezinho dente de saiba, isso não era para acontecer, não estou acreditando, não, 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 isso não pode, isso não pode ser, não pode, ah, mas eles estão ali protegendo o filhote dele, Foi isso que eu ouvi, eu preciso mandar essa mensagem para aquele bebezinho dente de saiba e para o seu pai, olha lá, aqueles alossauros, eles não tiram o olho em momento nenhum do filhote deles, ah, não, isso não pode ficar assim, eu tenho que rapidamente contar para aquele bebezinho dente de saiba e para o seu pai, ah, dente de saiba, eu vou contar tudo para vocês o que eu ouvi, ah, não, não, Bom, aquele zalossauro falou também que se aquele dente de saiba aparecer aqui, que eles iam acabar com eles, ah, seus alossauros, vocês não pedem por eu esperar, eu tenho que procurar aquele bebezinho dente de saiba e o seu pai e contar tudo para eles, e naquele momento que o dente de saiba estava conversando com seu filho, ele nem imagina que o carnotauro está do outro lado querendo ajudá-lo, O carnotauro está ouvindo toda a conversa daquele casal de alossauro que acabou tirando a vida da mamãe do dente de saiba, o que será que vai acontecer? Será que o carnotauro vai ficar do lado desses dentes de saiba? Será que o carnotauro vai ajudar eles acabar com aqueles alossauro que acabou tirando a vida da mamãe desse pequeno dente de saiba? Isso nós vamos ver agora mesmo. Não posso ficar mais aqui de braços cruzados, vou chamar a minha parceira e nós vamos ajudar aqueles dentes de saiba, aqueles alossauro vão se ver comigo e com minha parceira. Querida, olha, tem uma coisa para lhe falar querida, olha, você não sabe o que foi que eu acabei de ouvir ali, querida, olha, nós temos que ajudar o filhote do dente de saiba e o seu papai. A mamãe do dente de saiba, ela foi caçada por um casal de alossauro, querida, você não sabe o que foi que eu estava ouvindo ali do casal de alossauro. Olha, a gente precisa rapidamente ajudar o bebê dente de saiba, querida, vamos ajudar ele, a gente não pode deixar, a gente tem que acabar com aqueles alossauro. Eu vou ficar com pena do filhote dele, mas o filhotinho dele a gente pode cuidar, agora aqueles alossauro nós vamos ter que acabar com eles. Olha, os alossauro acabou matando a mamãe do pequeno dente de saiba, então querida, você vai me agudar? Querido, vou sim, claro que eu vou lhe agudar, não estou acreditando. Ah, não, 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 isso não pode ser, o que você está me falando é pura verdade. Aquele casal de alossauro matou a mamãe do bebê dente de saiba, o bebê dente de saiba ficou com o seu papai. Não, não, esses alossauro, eles vão se arrepender da hora que eles fizeram isso. Querido, vamos, eu vou com você, eu vou lhe agudar o bebê dente de saiba e vamos agudar ele. Ah, seus alossauro, você não perde por esperar, a gente vamos acabar com você, seus alossauro. Querida, então vamos, vamos procurar aquele dente de saiba, vamos, venha comigo. Dente de saiba, não se preocupe, que a gente vamos agudar vocês. Querida, venha comigo, você falou que ia vir comigo, vamos querida, venha. Não fique aí, vamos agudar o dente de saiba, vamos agudar o bebezinho e o pai dele. Vamos querida, venha, isso querida, venha, venha comigo. Vamos atrás daqueles dentes de saiba, vamos, seus dentes de saiba, não se preocupe, que a gente vamos agudar vocês. Ah, peraí, mas... Cadê? Cadê aqueles alossauro? Com certeza, eles devem estar ali ainda. Querida, vamos tomar cuidado. O alossauro não se assustar e querer correr. A gente tem que agudar os dentes de saiba. Com certeza, eles não estão aqui. Seus alossauro, cadê vocês? Cadê vocês, seus alossauro? Cadê eles? Os alossauro, parece que eles não estão mais aqui. Querida, toma cuidado, toma cuidado, querida. Vamos tomar cuidado. Vamos voltar para cá, vamos. Vamos procurar os dentes de saiba, vamos. Isso. Cadê o bebezinho dentes de saiba? Cadê eles? Cadê o bebezinho e o seu papai? Eles foram para onde? Estou acreditando. Será que eles foram para outro território? Não, não, não. Não pode ser. Ah, com certeza. Eles devem estar aqui. Vamos procurar, vamos procurar o bebezinho dentes de saiba e o seu papai. Vamos tomar cuidado, vamos tomar cuidado porque, com certeza, ele deve estar pela aqui ainda. Eles não foram para muito longe. Isso, vem, querida. Vem comigo. Vamos, vamos, vamos. Bebezinho dentes de saiba. Cadê você e o seu papai? Corre lá, querida. Encontramos. Encontramos. Os alossauros estão ali ainda. Querida, calma, calma. Toma cuidado que nós vamos ajudar aqueles dentes de saiba. Vem, parceira, vem comigo. Vem, vem. O que vocês me falaram? Vocês falaram que vai me ajudar? E vai ajudar o meu papai? Olha, meu papai, ele saiu. Ele não vai demorar. Ele foi ali buscar o alimento para mim porque eu estou faminto. Olha, você, seu carnotauro, você falou que ouviu aqueles alossauros conversando. Você ouviu falando que ia vir atrás da gente? Foi. Ah, não, seu carnotauro. São as gente que estamos atrás daqueles alossauros. É eu e meu papai que estamos procurando ele porque ele caçou a minha mamãe. Seu carnotauro, você falou que vai me ajudar? Ah, seu carnotauro, muito bem. Se você me ajudar, nós vamos acabar com aquele alossauro. Foi ele que acabou com a minha mamãe. Foi ele que caçou ela. Ah, seu carnotauro, se você me ajudar, eu vou ficar muito agradecido. Ah, ainda bem que eu encontrei vocês aqui. Mas, espera aí, seu carnotauro, você é bem espertinho, né? Você falou que estava dali escutando o que aquele alossauro estava conversando. Você falou que escutou tudo. Então me conte, fala, seu carnotauro, o que foi que você ouviu da boca daqueles alossauros? Bebezinho do dente de saib, não fique com medo. Não fique com medo que eu e minha parceira vamos proteger você e o seu papai. Agora vamos atrás do seu pai e vamos voltar e vamos acabar lá com esse alossauro. Eu ouvi ele falando um bocado de coisa. Eu ouvi ele falando que acabou com a sua mamãe e que vai acabar com vocês também. Dente de saib. Bebezinho do dente de saib, não fique com medo. Eu vou lhe proteger. Eu e minha parceira, nós somos muito fortes. A minha parceira, ela é uma carnotauro alfa. Aham, você sabia que ela é alfa, não? Ah, então ela é bem mais forte do que aqueles alossauros. Bebezinho, fique tranquilo que nós vamos lhe ajudar. Agora, você sabe para onde seu pai foi? Carnotauro, olha, vamos fazer o seguinte. Vocês ficam aqui olhando aqueles alossauros e eu vou chamar meu papai. Eu sei para onde ele foi. Seus carnotauro, não saia daí. Logo, logo eu volto com meu papai. Eu vou falar para o meu papai que vocês vão me ajudar e vão ajudar meu papai também. Ah, ainda bem seu carnotauro que você apareceu aqui. Não saia daqui. Fica de olho naqueles alossauros, tá certo? Bebezinho, deixe de saiba, então já que você prefere assim, então vai, pode ir logo buscar o seu papai. Fala com ele que nós estamos aqui de olho nos alossauros para ele não fugir. Vai, pode ir atrás do seu papai. Tá certo, tá certo seus carnotauro. Fique aí que logo, logo eu volto. Ah, agora sim. Agora nós estamos bem fortes. Aqueles carnotauro, vai ajudar eu e o meu papai. Ah, ainda bem que eles vão me ajudar. Aí sim, agora eu vou chamar logo meu papai. Meu papai foi buscar comida para mim. Ah, papai, volte logo. Cadê você? Ah, papai, o carnotauro, ele vai nos ajudar, papai. Agora sim, nós podemos acabar com aqueles alossauros. Ah, seus alossauros, vocês vão se arrepender da hora que você foi caçar a minha mamãe. Então, o que será que vai acontecer? Será que o carnotauro realmente vai rodar esse bebezinho, dente de saib e o seu pai? Isso, nós vamos ver. Cadê meu papai? Cadê ele? Cadê meu papai? Cadê papai? Cadê você? Deixa eu pular aqui. Vamos, pula. Isso, atravessei para o outro lado de cá. Mas, meu papai, eu acho que ele foi bem longe. Até agora, ele não apareceu. Eu vou beber um pouco dessa água porque eu estou com muita sede e com muita fome também. Isso, vai, bebe, 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 bebe. Isso. Ah, carnotauro alfa. Ainda bem que o carnotauro alfa, ele é bem mais forte do que os alossauros. Ah, mas agora eu estou alegre. Papai, cadê você? Papai, eu quero lhe contar uma coisa, papai. Olha lá os carnotauros. Eles estão lá ainda. Ainda bem que aquele carnotauro vai me ajudar, carnotauro. Ainda bem, carnotauro. Ah, papai, cadê você, papai? Cadê ele? Ah, não, não, não. Eu vou por dentro desse riacho aqui porque está muito quente e eu preciso me refrescar um pouco. Mas eu quero encontrar logo o meu papai para me dar essa notícia para ele. Ah, carnotauro vai nos ajudar, papai. Cadê você? Aparece. Ah, não estou acreditando que você vai caçar bem longe, papai. Você me deixou na beira daqueles alossauros. Ah, eu estava correndo perigo ali. Mas agora os carnotauro estão lá. Os carnotauro vão acabar com aqueles alossauros. Ainda bem. Então, galerinha, se vocês querem a continuação dessa série, que é a parte 2, que não é inscrito, corra lá, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações e já chega deixando aquele like para ajudar no canal, tá? É isso aí, galerinha. Fui e até o próximo vídeo. Fui e até o próximo vídeo.